Conta de Luz vai continuar com taxa extra, diz ministro de Minas e Energia. Bento Albuquerque descartou antecipar o fim da bandeira extra agora, como quer o presidente Bolsonaro. Assista agora em Últimas Notícias A conta de Luz continuará com taxa extra em novembro e provavelmente até abril do ano que vem. A afirmação é do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. E foi feita em encontro com a Frente Parlamentar Mista pelo Brasil Competitivo. O ministro explicou que a promessa do presidente Jair Bolsonaro de acabar com a tarifa ainda não será possível por causa dos custos de geração das temelétricas. Mas leia as últimas notícias no portal SBT News. O ministro também negou que haja risco de faltar gasolina, embora Petrobras admita que não tem condições de atender toda a demanda de combustíveis no mês de novembro. A importação de gasolina e diesel pode fazer os preços aumentarem em vários setores. Segundo Bento Albuquerque, a distribuição é feita pela Agência Nacional de Petróleo e, até o momento, não há informação de desabastecimento. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.